Globo em luto, grande atriz morre de mieloma múltiplo. Morre, aos 75 anos, a atriz Maria Estela. Último trabalho foi na novela, Passione. Morreu no dia a dia 6 de julho, a atriz hashtag Maria Estela. A informação foi confirmada apenas nesta terça-feira, 11, pelo portal de notícias UOL. Quem confirmou a triste perda foi o companheiro da famosa, Luiz Carlos. O último trabalho dela foi na novela, Passione, no ano de 2010. Maria era muito querida e, certamente, deixou muitos colegas da TV Globo em lutados. Ela não tinha mais contrato com a emissora, conforme a atual praxe do canal, que contrate atores apenas por obras. Estela tinha 75 anos. Morre aos 75 anos a atriz Maria Estela, que teve passagens em vários canais brasileiros. Maria Estela tentava tratar um mieloma múltiplo. Neste problema, um grupo de células plasmáticas torna-se cancerígeno e se multiplica. Com isso, o corpo da atriz começou a sofrer danos em várias regiões. Maria lutava há quatro anos contra a doença. Como não houve cura, a atriz faleceu de infecção generalizada. O seu esposo, Luiz Carlos, informou ao UOL que Maria estava há pelo menos um mês internada. Ele está passando por esse momento ao lado de amigos e familiares. A atriz tinha passagens por praticamente todos os canais de televisão, como Record TV e SBT. Ela também teve carreira na década de 1960 na extinta TV Excelsior. Lembre a carreira da atriz Maria Estela. Estela esteve em grandes produções da TV Excelsior na década de 1960. Uma das tramas mais lembradas é O Tempo e o Vento. A profissional da dramaturgia também esteve em obras como O Morro dos Ventos Uivantes e O Caminho das Estrelas, que marcaram a trajetória da extinta emissora. Maria também trabalhou na TV Bandeirante, Record e SBT. Entre suas histórias marcantes estão, Chiquititas, Pícara Sonhadora, Aleoa, As Pupilas do Senhor Reitor, Mulheres de Areia, Marcas da Paixão e, Éramos Seis. A despedida de Maria Estela, detalhes sobre missa. De acordo com informações do UOL, a missa de sétimo dia da atriz acontecerá já nesta quarta-feira, 12, na paróquia Nossa Senhora da Aclimação, em São Paulo. Além do esposo, Maria Estela deixa um herdeiro, Ivan Mesquita Filho, fruto de seu primeiro casamento, com o também ator Ivan Mesquita. Ele faleceu no ano de 2011. Na internet, muitos fãs lamentarão a perda. Algumas pessoas dizem que o importante é a obra deixada pela celebridade. Veja abaixo uma foto que mostra a atriz Maria Estela Nova e ela mais recentemente, quando esteve na novela, Passione, da Rede Globo de Televisão.